Eu tô no formato, uma fina cascata O meu amor era de raça E o teu cinturão, um piralata It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love, it's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love It's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love It's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove It's my love It's my love Me contar, teu amor, não tem E nem vai valer, um e noventa e nove E nem vai valer, um e noventa e nove